Da Bahia, ou da Baixada Fluminense, a enquete vai mudar, que já estou esperando. Tirando o Messi e o Mbappé, qual é o craque dessa Copa até aqui? Posso acertar, não? Vai acertar, faz mal. O outro eu errei tudo, né? Diga. Eu sei acertei um dia, o outro eu errei tudo. Quais são as opções, minha? Vamos lá. Griezmann, Julian Alvarez, Modric e Onarri, o 8 do Marrocos. Vai, Griezmann, está ganhando. Está ganhando de longe, 68%. Tem gente falando, Mauro, que o Onarri... O que o Onarri? Que o Griezmann, 68%. O Julian Alvarez, 12%. Modric, 12%. E o Onarri, 9%. Antes do Mauro, eu posso dar uma informação que eu recebi de um amigo meu que está em Paris. Diga lá. Ele pegou do Le Figaro. Uma pesquisa feita agora. Foi publicada pelo site do Le Figaro. Qual o jogador mais importante da França nesta Copa? Griezmann. É, e o título é curioso. Griezmann, chuchu. C-H-O-U, C-H-O-U. Aí eu fui ver o que é chuchu. Não é o chuchu nosso. É o queridinho. Certo. Sabe, o queridinho. É o... Como é que a gente fala aqui? O... Bichinho de estimação. É o... Chodó. Chodó. É o Chodó. Ele com 26%. Segundo o Mbappé com 18%. Depois o Giroud com 15%. E o Lorris com 9%. É. Vou passar para a Mili, mas só antes, Mauro. Tem gente falando que o Griezmann devia estar lá na disputa do principal mesmo. Messi, tarará, e Griezmann. Ou nem tanto? Eu acho que é um exagero, né? A Copa do Griezmann é ótima, mas não dá para comparar com o Messi. E acho que nem com o Mbappé. O Mbappé, acho que foi um jogador super decisivo. O Griezmann faz bem o seu papel, mas... Quem resolveu o jogo passado? O Mbappé, de novo. Os dois gols saem de jogadas dele. Vão 400 caras em cima do Mbappé e ele consegue fazer a bola chegar para o Terna. Gol da França. Vão outros 400 em cima dele e ele consegue fazer a bola chegar nos pés do Mbappé sem goleiro. Gol da França. A maioria dos jogos foi ele que resolveu. Claro, ele deu o passo na cabeça do Giroud na vitória sobre a Inglaterra. O Mbappé foi bem marcado, não jogou tão bem aquela partida. Mas o Mbappé é o jogador mais decisivo. Ele é o cara que desequilibra. O Griezmann é um ótimo jogador, faz uma Copa muito boa. Mas eu acho que estão em patamares diferentes. Na minha opinião, não dá para comparar. A Juliana Rosa, ela explica, viu? Ela que... Chuchu? Chuchu. Falou que significa repolho, mas tem um outro significado que é justamente xodó. Não, repolho podia ver, cara. Não, que tem outro significado que é justamente xodó. Que é esse que a gente falou. O... O xodó da... O xodó da vovó. O xodó da vovó. O que era o xodó da vovó? O Iocinho, ponta direito. O Iocinho, ponta direito. O Iocinho, é um desenho. É isso, estou bem em memória. Jogou no Flamengo também, o Iocinho, será? Vasco, Fluminense, no Flamengo. É, o Mauro. Jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo também, né? Jogou no Flamengo. Xodó da vovó. Se não me engano, quem botou essa pedido dele foi o Zé Carlos Araújo, o garotinho. Oh, que legal. Mili. Mili, queria falar de você sobre isso, sobre essa história do coadjuvante. O Griezmann, é o xodó. Todo mundo está falando do Messi, do Mbappé. Mas é legal esses caras que são como um alicerce para os outros, né? Que todo mundo tem um carinho. Um jogador assim. Eu estava pensando no Brasil, se tem alguém que, além do Neymar, que seja esse xodó. Foi por um tempinho o Richardson, mas não estou lembrando mais. Acho que foi, sim, eu compararia o Griezmann, o que fez o Casimir um pouco, não no último jogo, que ele não jogou bem, mas o Griezmann é isso, é o melhor coadjuvante, né? Mas ele, eu não sei nem se coadjuvante é a palavra ideal, porque o time não jogaria como joga sem ele, né? É claro que o Mbappé é aquele cara que vai aparecer, é o artista da bola, né? O Griezmann, ele é o operário. Ele é o cara que faz a bola girar. Tem uma beleza muito grande, né? Eu usei outro dia um termo, assim, ele é o umbigo do time, né? Em torno dele, o time vai se arranjar e se rearranja. E ele está na defesa, ele está na esquerda, ele está na direita, ele está no ataque. A leitura tática que ele faz do jogo é fundamental para que o time se reinvente no campo. Então, eu acho que são funções diferentes, papéis diferentes. Acho que o Mbappé é artista, mas eu não sei se a França faria. Nessa final, sem o trabalho incansável do Griezmann. Sabe o que acontece, Tirão? Eu acho que ele é um jogador, sobretudo, inteligente. E não vaidoso. Então, ele se adapta. E acho que a grande transformação da França de 2018 para a França de 2022 é a mudança dele, de função dele. Em 2018, ele jogava como um atacante. Jogava Griezmann, Giroud e Mbappé. E jogava no meio de campo Poukibá, Kanté e tudo mais. E Matuidi. E eu acho que ele, fazendo um paralelo, uma comparação. E eu acho que o estilo que ele está jogando se parece bastante com o Everton Ribeiro no Flamengo. Que não é o craque, o protagonista, não é o Rascaeta, não é o Gabigol. Mas é o cara que viabiliza tudo. E que esse ano, o Flamengo, foi jogar muito parecido com o Griezmann. Mais atrás, distribuindo e defendendo também. E acho que ele tem essa... O Everton Ribeiro até estava na Copa, mas não foi utilizado só um pedacinho de tempo. Mas ele é um jogador que tem... Ele é muito versátil, inteligente. E tem uma curiosidade que é rara. Ele participou de todos os jogos da França. Todos, todos. Sem nenhuma interrupção nos últimos cinco anos. Então, em todos os jogos do período de Champions nos últimos cinco anos. Ele esteve ou começando ou entrando. Nenhum outro jogador da França, nenhum goleiro, teve essa sequência. Percebe a importância que ele tem para o time. Então, eu acho que ele... Eu adoraria um coadjuvante desse no meu time. Porque ele faz de tudo um pouco. Mesmo que ele não seja um craque decisivo. Mas acho que ele é o ponto de equilíbrio do time. E o restante da enquete? Você só falou dele, né? Os outros estão muito equilibrados. Julian Alvarez, da Argentina, com 12%. Modric, com 11%. E o Onarri, vulgo o 8% do Marrocos, com 8%. Se o Benzema estivesse no time, o Griezmann estaria jogando como? Provavelmente na mesma função. Seria o Benzema no lugar do Giroud. E o Griezmann na mesma função com o Dembélé pela direita. Mas acho que o Benzema no time, ele mudaria tudo um pouco. Inclusive a questão do Mbappé. Então, tem essa função. O Trajano estava falando. Ninguém se manifesta tão... Eu não vi em momento nenhum o pessoal se classificar, ganhar, suspender uma camiseta. Pra você Benzema? Pra você Benzema. Ou então na coletiva. Quando perguntam no Benzema. Jota, estou com saudade de você. Pena-se que está fora. Ou o Dembélé falou. Não, isso é com o técnico. Mas podia botar uma frase a mais, né? Poxa, está fazendo falta, mas quem decide é ele. Não, é sempre... Tem uma secura em relação... Não tem nem aquele protocolo. Não, é um grande jogador. É isso, né? É verdade. É, ele se sabe... Tudo... A gente conversou tanto sobre isso ontem, né? Se a possibilidade de voltar. Se seria uma estratégia. O Juca imaginando que pudesse... Está tão seco e tão estranho que ele imaginando que pudesse ser uma estratégia. Vamos lembrar que daqui a pouco... Aliás, não. Já é sábado, né? No Qatar, pra ele, pro Mauro lá. Sábado o jogo é domingo. Ele não vai jogar, né? Não vai... A não ser que seja uma coisa... E acho curioso também o fato dele estar... E hoje foi mais uma prova, a gente mostrou a foto. De ele estar também... Já que ele não recebe carinho, ele... Não tô nem aí e tal. Tem, na verdade, uma incompatibilidade que começou lá atrás, 2010, com o caso lá do Balbuena, em que ele foi condenado, chantageou o companheiro, ou participou de uma chantagem para o companheiro. Então tem muita coisa nessa situação. Os franceses não falam muito disso. Você pode perguntar para o seu amigo Leifirrago. Não gostam muito de falar nesse caso, porque é um caso de falta de coleguismo, no mínimo. Uma caratice, né? Uma caratice. Uma caratice. Exatamente. E o Lantrade. A despeito dele ser um grande jogador, mas, de fato, esse negócio, uma furieza completa dos companheiros de time. Lembrando que o dia que ele foi cortar, o dia que ele saiu da delegação, ele saiu às seis da manhã, meio às escondidas, sem se despedir dos companheiros lá no Catar. Ô, Mille, você que consegue enxergar esses personagens com um olhar muito legal, o Benzema, ele é o craque mais, sei lá, desprezado, não sei, vou dizer odiado, mas desprezado que o que eu já vi, né? O cara é eleito o melhor do Moro Trudi e ninguém quer que o cara joga. Não tem um jogador que fala, não, eu preciso dele. Na imprensa francesa também ninguém está nem aí para a presença dele. E a gente viu situações muito diferentes, né? Com o Neymar, por exemplo, o time inteiro idolatrando ele. O Richardson faz uma tatuagem dele, assim, a gente sabe que uma boa parte desse time do Brasil cresceu com força de Neymar no quarto. A mesma coisa do Messi, né? Eu estava vendo hoje uma entrevista do Macalha, sendo a primeira vez que ele encontrou o Messi na concentração, ele chegou para se encontrar com o Messi na Europa, porque ia ser um misturso da Argentina, ele não conhecia o Messi, mas o Messi era o ídolo dele. Ele não conseguia falar, ele tremia e suava, dando a mão para o Messi com quem ele ia jogar. Dali a dois dias, e na França a gente não vê isso, né? Muito nem um outro, assim, assim, o Benzema tinha alguma coisa na entrelinha que a gente não conseguiu saber, saberá eventualmente. A gente está especulando, né? O que pode ser. Mas não tem nem entre... Não tem ali na França, né? Parece uma coisa mais equilibrada, no sentido de não haver essa deferência a alguém do elenco. A gente tem uma coisa que eu sinto tanto falta, porque eu... Bom... Bom...